Olá, nós queríamos trazer aqui a informação relativa à iniciativa de Cheque de Formação Mais Digital em um apoio de 750 euros, que deve ser feita à candidatura no site do IFP e estamos aqui a gravar este vídeo porque as nossas formações são elegíveis. Portanto, a nossa empresa, a Web2Business, tem a certificação de IJERT e as formações que temos são elegíveis porque são dentro da área digital. E nós temos, essencialmente, quatro Masters que recomendamos para esta medida. Que vamos já mostrar de seguida. Um é o Master de Redes Sociais 360, Master Digital de A a Z, Master Marte Digital Pro e Master Marte Digital 360. Portanto, são quatro cursos de especialização totalmente práticos. Pode ser feito em formato online ou presencial. Mas aqui as boas notícias é que pode fazer as formações e obter um reembolso de até 750 euros. Portanto, pode usar o valor total, pode repeti-lo passado 12 meses e voltar a utilizar numa outra formação. E a formação pode ser em formato online ou em formato presencial. Temos as duas possibilidades. Vou partilhar aqui um documento em PDF para ser até mais fácil. Portanto, já organizamos aqui um guia com toda a informação. Este guia, podem descarregá-lo, este PDF, com toda a informação. Eu vou deixar depois no final o link para poderem aceder. Ora, cá está. Portanto, neste PDF que podem descarregar, tem aqui a informação toda. Tem a informação sobre a iniciativa e diz que cada destinatário pode obter até 750 euros por ano. E, muito importante, em primeiro lugar, é ver se tem os requisitos elegíveis. Este é o primeiro passo. Então, em primeiro lugar, ser maior de idade, ter um vínculo laboral. Portanto, o que é que isto significa? Tem que ser alguém que esteja a trabalhar. Pode ser por conta própria. Pode ter uma empresa. Não é, Ana? Também é elegível alguém que tenha uma empresa ou atividade aberta nas finanças. Portanto, desde que esteja no ativo, é o que é importante. Não é, Ana? Portanto, seja qual for a circunstância, trabalhar por conta de outra ou por conta própria. Sim. E mesmo funcionários públicos também. E funcionários públicos também, que foi uma atualização da medida que passou a ser possível. Também é um dado importante. Portanto, com muita pena, desempregados não são elegíveis para esta iniciativa. Podem existir outras, eventualmente, ou podem vir e existir, mas esta em específico não dá. Ou reformados, também não é elegível. Tem que ser alguém que possua residência legal em Portugal. Isto inclui também pessoas que não tenham nacionalidade portuguesa, mas que tenham uma residência legal em Portugal. Desde que tenham um comprovativo dessa residência, tudo bem. Disponibilidade para frequentar as sessões presenciais ou em formato online? Portanto, temos aqui as duas possibilidades. Formato presencial, no nosso caso, vai ocorrer em Matosinhos e em Lisboa. E tem que ter disponibilidade de acordo com os horários em cada uma das cidades. Ou no formato online, no nosso caso, a nossa metodologia permite que a pessoa tenha total liberdade. Quer dizer que pode fazer nos dias e horários que desejar ao seu ritmo. E depois, complementarmente, temos lives todas as semanas, que não são obrigatórios. É um extra que proporcionamos como mais um ponto de contacto que os pode frequentar. Adicionalmente, podem colocar as dúvidas através do WhatsApp ou através de mensagem de qualquer outro canal para comunicar connosco. Não pode ter dívidas às finanças ou à segurança social e tem que ter a disponibilidade financeira para investir inicialmente. Esta é uma das questões muito frequentes que a pessoa tem que se inscrever, tem que pagar e depois de terminar o curso e que recebe o reembolso do IFP diretamente. No caso, a sua candidatura tem sido aprovada inicialmente, naturalmente. Mas cumprir estes requisitos, em princípio, será aprovada. Portanto, este é aqui o primeiro aspecto. Depois, aqui em relação aos destinatários, como a Ana já falou, trabalhadores independentes, em nome individual, associados pessoais, funcionários públicos. Portanto, qualquer pessoa que esteja no ativo pode-se candidatar. Cá está, desempregados e estudantes também não são elegíveis. Portanto, este pormenor também é importante. E agora, como fazer a candidatura, Ana? Queres explicar o que estás experiente neste assunto? Sim, o primeiro passo é verificar se o candidato já está registrado no portal IFP. Se não estiver, terá que o fazer. É algo bastante rápido. Será guiado de uma forma muito simples. É normal que as pessoas tenham o que conta, não é? Precisamente. Porque antigamente poderão já ter concorrido a outro tipo de programa, seja para de formação, ou seja, mesmo programas de emprego, enfim, é natural que esse registro já esteja feito e alguns até nem se recordarem. Por exemplo, olha, eu tinha uma conta lá e nem sabia. Portanto, fiz recuperar o password. Mas quem não tiver, também queria a conta facilmente, não é? É, é muito simples. Depois de ter, então, a conta, no mesmo portal vão encontrar uma série de formulários que são necessários preencher. Eles, mais embaixo, depois vão estar aqui especificados. E, além desses formulários, pronto, é fazer a candidatura, seguir os passos. Aquilo são três separadores, salvo erro. Preencher os dados pessoais, enfim. É relativamente simples. Já agora, no PDF que temos aqui, basta carregar aqui neste link e vão ter direitinho o sítio onde fazem a candidatura. Portanto, não têm que andar à procura. Está aqui tudo direitinho. Depois, tem aqui quais os documentos formados a preencher. Temos aqui, então, três anexos. Sendo que este está a ver, somos nós que enviamos para a pessoa. Tudo o resto a pessoa tem que fazer, não é? Precisamente. Ou seja, estes são as tais declarações que podem fazer downloads, tais formulários. A primeira é uma declaração de compromisso de honra, onde as pessoas terão que, de facto, pronto, é um compromisso de honra, que estão empregados e que querem fazer esta formação. O motivo, depois, é justificado na memória justificativa da ação, explicar porque é que esta formação seria importante a nível profissional para o candidato. Depois, então, o anexo 3 é o regulamento específico, que é a declaração da entidade formadora, que somos nós que passamos. Portanto, por isso é que está a ver, é da nossa responsabilidade. Nós enviamos esta declaração a indicar que a pessoa, de facto, está inscrita, o número de horas da formação. Enfim, preenchemos a declaração. Depois, além destas declarações, há um comprovativo de IBAN, que é necessário. E pronto, e depois, claro, a situação contributiva tem que ser demonstrada. E anexar estes documentos. E, a nível de documentação, é isto que é necessário. Ok, muito bem. Pronto, é seguir aqui esta lista destes documentos. De qualquer modo, como tu disseste, tem lá os vários separadores, e ele vai pedindo a documentação. Certo. Eu deixo aqui uma nota importante, que também está aqui referida, que é, as pessoas para fazerem download destes documentos, nós aconselhamos que seja sempre diretamente no portal do IFP. Isto porquê? Porque a qualquer momento pode haver alguma atualização na portaria, nós não sabemos, houve uma recentemente, e assim é garantido que os formulários são sempre os mais relevantes. Portanto, seguir sempre as instruções que são indicadas no próprio portal. Ok. Ok, boa. Pronto, aqui, depois, em relação ao pagamento do apoio, é importante que a pessoa faça a candidatura após a inscrição no curso, porque assim tem logo o ok, não é? Da candidatura, e depois, assim que termina o curso, no prazo de 30 dias úteis, recebe o valor. Portanto, se for um curso online, a duração do curso vai depender do empenho da pessoa, visto que no nosso caso tem liberdade de horários. Pode levar dois meses, três meses, pode levar menos, pode levar mais, dependendo também do curso que vai escolher dos nossos programas. Se for o presencial, será após o último dia presencial, a pessoa, então, submete a restante documentação, que termina o curso, não é? E, passado 30 dias úteis, recebe o valor. Sim, para finalizar este processo é muito simples. Nós vamos enviar o certificado, que comprova que, de facto, a pessoa terminou com sucesso a formação, terá que fazer upload na plataforma desse mesmo certificado, bem como a fatura recibo, ou as faturas recibos, inerentes ao valor que foi pago, no fundo, para provar, de facto, que a pessoa pagou o montante referido no início da candidatura. Passado, então, o tempo que é especificado, após análise, eles fazem, então, por transferência bancária, a transferência do valor acordado, no caso, até 750 euros. Ok, ok, muito bem. Ora, o que é que temos aqui mais no PDF? Bem, aqui no PDF, está aqui a referir, então, que o formato totalmente online também é elegível. No nosso caso, nós propomos aqui estes 4 masters, eu até vou mostrar aqui uma matriz que facilita a comparação. São 4 programas, o de redes sociais é especializado em redes sociais, o Marte Digital de A a Z, portanto, já tem 10 módulos, as redes sociais têm 6, o Marte Digital de A a Z já inclui mais módulos, o Pro já é mais avançado e o 360 é o mais completo de todos. Portanto, são 4 cursos. Há muitos estados no mercado, muito práticos, estão de acordo com, diria, as necessidades que as empresas têm e, por outro lado, as necessidades que os profissionais têm em se formar nestas áreas. E depois, os formatos presenciais são os mesmos masters, sendo que o presencial é uma combinação do online e o presencial. Portanto, acaba por ser um formato híbrido. Depois, neste PDF, tem ainda aqui mais documentos úteis. Regulamento específico, manuais, de apoio, um tutorial de submissão de apoio, etc. Ok. Eu vou mostrar agora no nosso site. No nosso site tem aqui o artigo, cá está. Ok. Portanto, este é o nosso site. Para isso, basta acederem a vascomarques.digital. Depois, se forem aqui ao menu Sobre, em Blog e clicar aqui no primeiro artigo. E tem aqui o cheque de informação mais digital. Nós vamos atualizando este artigo com frequência. Portanto, havendo alterações, nós atualizamos e devem ver aqui. O PDF está aqui para download. Portanto, a fonte que devem vir é o artigo. Tem aqui a informação. Descarrega um PDF que tem toda a informação atualizada para depois poderem consultar. Aqui temos também um vídeo que tem um tutorial de como preencher a tal documentação. E tem aqui outras informações também, complementares. Enfim, são idênticas àquelas que estão no PDF, mas vai sendo atualizado. O que eu gostaria de mostrar aqui seria também aqui uma matriz comparativa em que temos então os quatro masters. Como podem ver, o master redes sociais, ele tem sete módulos. São os módulos principais de acordo com as áreas de redes sociais. Isto é bom para quem quer gerir redes sociais, ser gestor de redes sociais. Para pequenos negócios que trabalham essencialmente com as redes sociais. inclui as principais redes, meta, anúncios e conteúdos. O marketing digital de A a Z já inclui a parte de Google Ads, site e estratégia de marketing digital. O marketing digital pro já inclui e-commerce, SEO e analytics. E o marketing digital de 36 inclui todas as áreas, nomeadamente ferramentas digitais, landing page, email marketing, inteligência artificial, automação, Photoshop e criatividade, vídeo e um projeto com sessão de mentoria. Portanto, aqui estes quatro cursos são cursos muito completos e muito práticos para que possam ser utilizados. Bem, esta é uma iniciativa de facto de aproveitar, não é? É um apoio para se poder fazer a formação e por isso é uma iniciativa que, para quem tiver interesse, é uma excelente oportunidade. Me parece, Ana? Sim, sim, sem dúvida. Se puderem aproveitar, será uma mais-valia. Muito bem. Alguma dúvida que tenham em relação a esta iniciativa ou em relação à nossa oferta formativa, cá estaremos ao dispor e espero que a gente se veja em breve. Até à próxima. Até à próxima.